Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Rob, e sem mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou falar sobre as escolas, né, sobre as escolas aqui Ah, antes de mais nada, gente, eu vou esperar você aqui na Trovo Trovo é um local que eu faço live todos os dias, da 1 até mais 11 horas Na live você vai juntar moedas, participar de sorteios, ontem o meu sorteio é Mussarim, hoje vai ter um Volt Prime, tá E também o sorteio de algumas coisitas mais lá, e tem uma lojinha nossa que você tem que ver, tá Então na Trovo você vai poder participar desse sorteio, só assistir a live, a cada 5 minutinhos você ganhar moedas, com 2 moedas já pode comprar beta de sorteios, beleza Vamos falar um pouquinho sobre as escolas, tá, tô fazendo um vídeo separado de cada uma E vamos falar um pouquinho sobre essa escola aqui em específico, que ela vai ajudar muito, sabe o que, ó Ah, essa escola aqui, não essa aqui, ó, essa aqui, ó, eu tenho um Volt aqui, ó Cadê o nosso Volt, 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 agora que eu lembrei, Volt, tá, tem uma escola aqui, ó, tá E eu uso o Volt pra poder caçar Edelons, né, caçar dos nossos Edelons lá em Fortuna, tá E especificamente eu uso um outro tipo, eu uso a Redimer, tá, vou deixar aqui pra vocês, ó, tá Uma Redimer Prime aqui, ó, que eu uso solo trio, beleza Tá corrível, mas infelizmente, tá, não tem outro jeito Ah, vamos lá mostrar um pouquinho sobre essa escola, tá E ver quanto eu vou gastar de pontos também nela, né, vamos lá Tô aqui por baixo, pra pessoa conhecer o atalho Então, vamos lá Estamos aqui com a nossa Operation Vamos lá, vai tá o X aqui E foco, ó, tá vendo, gente, eu tenho, eu tô no Marcia 10 nessa conta, certo No Marcia 10 eu tenho 300 mil de pontos de foco Aonde eu costumo fazer se eu não for com essa Ídolo? Eu ponho na sarinzinha uma lente, tá, e vou lá no Santuário Elite Beleza, aí lá eu faço, eu gasto todos meus pontos lá Um bônus você pode conseguir também pra aumentar essa, essa, esses pontos de afinidade Se você comprar um bônus, um bônus de afinidade, né Isso vai te aumentar mais ainda esse ponto de foco aqui, tá Tem um limite diário, né, mas tudo bem Ahn, Madurai? Madurai, isso O que que especificamente tem aqui na Madurai, gente? Ela é ótima pra deixar seu operador Tá vendo isso aqui, ó Ó, a primeira habilidade consumirá toda a energia e aumentará seu dano durante 5 segundos O que que a gente vai acontecer é o seguinte A gente vai primeiro habilitar isso aqui, ó Fênix Talons Tá, Talons, tá vendo, ó Warframe Operador Aumenta o dano físico e o dano do operador em 5% Vamos clicar nela aqui Ah, lembrando, tá, eu tava com 17... Quanto eu tô aqui? Peraí, não tem mais nada, né Vou ver quantos pontos eu tenho, ó Eu tenho 12 milhões e 709 mil Vamos ver quanto eu vou gastar, tá? 12 milhões, vamos ver Vou pôr no máximo aqui, tá? Vou aumentar também o Void Strike no máximo E aqui... É Essa é uma linha bacaninha Porque, olha só A primeira habilidade, né Que é o Void Strike A primeira habilidade consumirá toda a energia e aumentará seu dano durante 8 segundos Obeteir 10% de dano adicional para cada porcentagem de energia consumida Tempo e recado O que a gente vai fazer? Quando você for atacar no Edo, né Você vai atacar com essa MPzinha lá Aí você vai... Agora tem 1 e o 2 lá Quando você sai com o Operador Tá? Agora o Operador também tem Lança Magia Tu aperta 1, rapaz E durante 8 segundos O dano que você der no Edo Que você vai tentar derrubar o escudo dele Você vai... Derreter o escudo dele Só que tem o consumo aqui, né Só que tem uma recarga de 40 segundos Beleza? E o Void Fuel Serve tanto para o Warframe como para o Operador Obtenha 40% de eficiência das armas do Operador E o do Warframe enquanto o Void Strike estiver ativo Legal, né Legal Vamos ver Aqui para desvincular, tá vendo, gente? Aqui já para desvincular Quando você desvincular essas duas escolas Ela vai fazer parte para outras escolas também, tá? Então vamos ver aqui, ó Aumenta a energia para a Amps e para o Void... Uh, isso aqui é muito bom Vou pôr no máximo aqui E aqui, né Para desvincular Vai gastar mais um fragmento de Eidolon Isso aqui, sabe onde eu peguei bastante isso aqui? Fazendo o Santuário Elite E mais 750 mil, né? E vamos botar ok Tá, o que ele fez aqui, ó Aumenta a energia para a Amps E para o Void Bem... em 40% Show E aqui também Vou deixar no máximo também E vamos lá O que ele fez aqui agora? Aumenta a taxa de regeneração de energia para a Amps Uh, rapaz, ó Essa linha aqui, ó É essencial, tá? Para a caçada de Eidolon Show de bola? Agora vamos ver o que tem mais pra cá Aumenta em 45% o dano crítico para Amps Puxa, rapaz Também vai precisar Ó lá Power Transfer Aumenta em 100% o dano crítico para Amps durante 20 segundos Ao transferir para o modo Operador Receba 50% de velocidade de conjuração Ui, isso aqui é bom Ixi, rapaz Vamos bom pra essa linha aqui agora A segunda habilidade Emite uma onda de Void Com duração de 5 segundos Que banha os inimigos com Void Contaminando Tornando 20% mais vulnerável ao dano do Operador Eu não sei se o Eidolon vai ser contaminado com isso, tá? Mas... Então inimigo afetado com Contamination Rave Torna todos os inimigos Os habitados 10% mais vulneráveis Tá Eu não sei se essa linha vai ser muito útil Por enquanto aqui tá legal Pra poder trio, tá? E aqui Eficiência de energia Conjura Void e Sling Consecutivamente Transferir para Warframe Após uma Shine Sling Shine Sling Por necessidade de 10% de força De habilidade Tá A princípio isso aqui tá muito boa, tá? Essa linha aqui Pra caça de Eidolon E aí tu vai transferir Vai sobrando um ponto Tu vai colocando aqui também, tá? Vamos ver o que tu vai dar aqui Eu falei Ih, foi Bom Rapaz, foi feito mesmo? Vamos lá, voltar Quanto você gastou o total aqui? 1.100.000 800 Ixi, deu 10 milhões, né? 10 milhões, sim 10 milhões 10 milhões Só que o bacana é o seguinte Se você ficar na mão, ó Tá vendo? Só tem mais duas pra desvincular Tá vendo? Então, o que acontece? O Inner Gaze E o Eternal Gaze, né? Se você vir aqui, ó Agora na Unairu Vai perceber, ó Inner Gaze E Eternal Gaze Fazem parte da escola também Tá vendo? Não habilitei ainda, tá? Mas faz parte aqui, ó Tá? Se eu vir aqui na escola do Zenuvasarim Já faz parte, tá? Essas duas escolas aqui É o Niguitão Tá? Nessa última escola Que vai ser o vídeo de amanhã Tá? Da Unairu Que tá bloqueada ainda Beleza? Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Isso aqui é uma neirinha Ah, sabe o que é legal também, gente? Aproveitando aqui, ó Tem que representar O que seria isso aqui, ó? São os presentes, né? Isso aqui gasta um milhão, ó Um milhão, tá? Com o tempo Tudo um milhãozinho, tá vendo? É interessante Porque se você tiver bastante Sobrando de ponto, tá? Eu não tenho tanto ponto aqui, ó Você perceber, ó Eu tomou dois milhão Quatro milhão Seis milhão Aqui na Unairu Sobrou um pouquinho mais Ah, não, tem que converter ali E vazarim tem bastante Aqui tem bastante Aqui eu posso Eu posso colocar mais, tá vendo? Eu posso comprar isso aqui E colocar na minha Na decoração da minha nave Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o likezinho no vídeo Mais uma vez Eu estou na Trovo Fazendo lives todos os dias, tá? Então a partir da 1 da tarde Estamos no nosso Warframe, então Venha participar das nossas lives E o Babytime tá lá Comigo lá É, rapaz Babytime tá lá, tá? Então Essa é uma escolinha aqui Que tá resumindo Ela é ótima Para você estar caçando Eidolons, tá? Muito boa mesmo, tá? Deram uma mudada, né? Algumas coisinhas aqui Antigamente isso aqui Você ia estacando Agora não tem que vai estacar, não Agora você vai ter que esperar Dar esse cooldownzinho Em 40 segundos Beleza, gente? Então É isso aí Deixa o like no vídeo Até mais, tchau Deixa o like no vídeo Tchau